Muito obrigada por estar aqui no canal. Enquanto eu passo os ingredientes do pão, já se inscreva no canal que vou deixar a receitinha completa aqui na descrição. Vamos precisar de um ovo, óleo, fermento granulado para pão, sal, açúcar, leite, farinha de trigo. Esse pão é mais fácil do que fazer um bolo. Vamos colocar tudo no liquidificador e bater. Vou começar com leite morno, não pode estar muito quente, é morno. O ovo, óleo, açúcar, sal e o fermento. Vou bater por alguns segundos. Uma batida rápida e vamos acrescentar a farinha de trigo. Vou bater mais um pouco. A massa fica assim, ó. É uma massa mole mesmo, viu? Não precisa se preocupar, dá super certo. Vou untar a forma com óleo. Essa quantidade de massa rende um pão grande ou dois pães pequenos. Vou colocar metade da forma de massa. Só vou ocupar metade porque vou deixar espaço para ela crescer. cobre com plástico. Deixa descansar por 20 minutos. Levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos. Olha quem acabou de sair do forno. Vou desenformar aqui para mostrar. Gente, olha esse pão. Vocês acreditam que foi feito só no liquidificador? E aí? Vem cá? Deixa descansar. Vem cá? Obrigado.